Nós somos da Igreja Itabaiana, o pastor Jalmy. O que nós esperamos do acampamento é que seja um momento de comunhão entre os irmãos, conhecer novos irmãos também, um momento de diversão e, acima de tudo, um momento de renovo, um momento de encontro com o Espírito Santo. Nós estamos com uma expectativa muito boa de que grandes coisas vão acontecer lá, que a gente vai voltar renovado, com mais ideias, mais animados, com mais estratégias para alcançar os outros jovens. Oi, gente, eu sou da sede e o acampamento Brothers da Fé vai ser incrível. Oi, gente, meu nome é Igor, sou lá da cidade de Paulo Afonso, vim para o acampamento Brothers da Fé e espero encontrar mais de Deus aqui, muita adoração e celebração, é isso aí, valeu. Meu nome é Kezia, eu sou da Igreja do Evangelho Quadrangulado Jardins e estamos aqui esperando o momento de irmos para o acampamento Brothers da Fé e eu estou, assim, cheia de expectativa, crendo que o Senhor irá fazer grandes coisas naquele lugar, que nós iremos voltar renovados e que iremos receber o melhor de Deus nesses dias em que estaremos lá. Meu nome é Felipe, eu sou da IAQSED e eu espero que esse acampamento vai ser uma bênção, o Senhor vai tratar com as nossas vidas, que nós vamos voltar de lá renovado. Meu nome é Patrick, sou da IAQSED e o que eu espero desse acampamento? Espero o crescimento espiritual, a busca pelo Espírito Santo e espero crescer cada dia mais e aprender. Olá, sou o Leonardo, eu sou de Roma, na Itália, eu vim aqui para esse acampamento porque minha prima me falou e eu espero que Deus possa me falar e eu possa estar perto dele mais e mais. Tua mão sobre mim está, meu Deus é fiel, não vai me abandonar. Se o mar quiser me afogar, Tua mão me faz respirar, meu Deus é fiel, não vai me abandonar. Agora Ele é Deus fiel, Ele é fiel, nunca te abandonou, nunca vai te abandonar. Aleluia Cante em meio a lágrimas Cante em meio a lágrimas, tem suor melhor pra mim, diga, na hora da aflição, meu socorro, Deus fiel. Em todo o tempo, diga, em todo o tempo sei, estás comigo, na angústia ou na dor, meu abrigo, Deus fiel. Pai fiel Pai fiel Pai fiel Pai fiel Levanta as suas mãos, adore a Ele nessa noite, diga. Em Ti posso confiar Tua mão sobre mim está Meu Deus é fiel Não vai me abandonar Se o mar quiser me afogar, Tua mão me faz respirar Meu Deus é fiel, não vai me abandonar Em Ti posso confiar, Tua mão sobre mim está Meu Deus é fiel, não vai me abandonar